Buenas tardes muchachos. Beleza? Pessoas, esta é minha casa. Quero mostrar uma coisinha aqui. Está aí, vizinho, aluga-se. Aqui do outro lado, aluga-se. Está todo mundo se mudando de perto de mim. Quem manda eu ficar acelerando, cortando o giro? Estou aqui em frente à loja de moto do Manolo. É, Manolo. Saca só. Escapes. Tem uns capacetes bem legais aqui. Acho que não dá para ver daí, né? E é isso aí. Bom, depois de muitos dias parado aí a samambaia, coloquei minha menina para andar hoje. Domingão à tarde. Estou aqui no rolezinho com a namorada. São Carlos não tem muita opção de passeio. Estou indo no Mercado Havan. Só para circular um pouquinho essa mambaia que ficou aí a semana inteira parada, né? A propósito, obrigado ao pessoal aí que comentou nos meus vídeos aí, na reforma do escape, na limpeza da transmissão. Ó, que chique. É isso aí. Ó, tirar a poeira da samambaia aqui. De anublado. Cinzento. Tá um dia feio. Mas vamos que vamos. Assisti um vídeo hoje do Marcião. Grande Marcião do Road Hunters. Um abraço para você. Que falou sobre a estátua. A estátua da liberdade aqui do mercado. Só que ele filmou de longe e não pegou legal. Não sei se dá para ver aí, galera. Tá aí, ó. Show de bola. Vou passar aqui para lá de baixo só para... Tentar filmar aí. Bem legal, né? Eu não sei se tem iluminação à noite. Deve ficar bem legal também. Será que não pode parar a moto aqui? Aí, ó. Pode parar assim. Vou. Deixa eu parar aqui só para... Pegar essa imagem aqui. Da hora, hein. Bom. Vamos embora. Que o tempo não está para brincadeira, não. Vai cair água já já. Tá preto o negócio aqui. Tá preto o negócio aqui. Aí, Rodrigão. Passei perto da sua casa, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shadow. Vamos lá. 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 Mr. Bean. Você é foda também, hein, amor. Mr. Bean. Ai, caramba. Ó, sete galo. Escapamos da chuva. Escapamos da chuva, hein, amor. É, galera. Escapamos da chuva. Escapamos da chuva. Beleza, pessoal. Obrigado pela companhia. Grande abraço, grande abraço, grande abraço, homeowners, não, tchau, 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 tchau.